E aí galera, beleza? Aqui é o Walter, sim, é ele mesmo, né? Estamos aqui mais um dia no país da putaria. Estou aqui tomando meu drink de água com gás e limão. E o vídeo de hoje é o seguinte, é pra você que tem interesse de abrir uma distribuidora. Ah, vejam só, vou falar distribuidora, né? Porque o canal é de distribuidora também, não é? Seguinte, eu vou te dar 5 bons motivos pra você abrir uma distribuidora em 2023. Ou quando você tiver um capital aí pra poder investir num negócio, tá? Porque eu considero distribuidor de bebidas um excelente ramo pra você trabalhar. Vou dizer o motivo, 5 bons motivos, tá? Então, se liga nesses 5 motivos, fechou? Mas antes, é isso mesmo, se inscreva no canal, tudo bem? Se inscreve na porra do canal. Muita gente assiste meus vídeos e não se inscreve, custa você se inscrever. Se inscreve aí, cara. Primeiro, assim, claro, meu canal bateu 6 mil inscritos, fico muito feliz e agradeço a todos que são inscritos, tá? Mas eu quero ganhar mais inscritos, então se inscreve aí, caramba. Se inscreve aí, fechou? Vamos começar. Olha só, 5 bons motivos pra você poder abrir uma distribuidora, pra você abrir e viver dela, tá? Primeiro bom motivo de abrir uma distribuidora é que é um ramo que nunca vai parar de girar, tu entende? Existem alguns ramos na qual você vai trabalhar hoje em dia que tá defasado. Por exemplo, existem 3 tipos de ramo que você vai trabalhar que você nunca para de girar, que o dinheiro nunca para de girar. São 3. Área de alimentos, né? Bebida, comida, área de alimentos. Estética, cabelo, maquiagem, unha, sobrancelha, isso nunca para de girar. E remédio, tá? São 3 áreas que nunca vão parar de girar. Sempre vai ter retorno financeiro, o dinheiro sempre vai ficar girando em torno desses 3 tipos de ramo. Distribuidora de bebidas tá entre elas, que é o quê? Área de alimentos, comida e bebida, certo? Então, o primeiro motivo é esse. O quê? É que é um ramo que nunca vai parar de girar. Nunca vai parar de girar. Nunca, nunca. As pessoas não vão parar de beber, as pessoas não vão parar de consumir bebida, comida, enfim. Mas, você precisa acompanhar a evolução. Porque tudo evolui, não é? É como eu falei antes, né? Supermercado hoje tem hortifruti, padaria, hortifruti, padaria, açougue, não é? Então, o supermercado evoluiu. Distribuidora de bebidas também. Não vai acabar. O supermercado não vai tomar o ramo de distribuidora, certo? Porque na distribuidora de bebidas, você trabalha com tabacaria. E muitos supermercados não tem tabacaria. Na distribuidora de bebidas, você pega a cerveja extremamente gelada, estupidamente gelada, trincando. O supermercado não tem. Entende o que eu estou falando? Então, assim, são ramos distintos, porém os dois vendem muito. Vendem muito. E é como eu falei, você tem que seguir a evolução, certo? Por exemplo, distribuidora antigamente era o tiozão, sem camisa, de chinela, vendendo cerveja de 600, sem cigarro e dose. Hoje, mudou o formato de distribuidora. Até o perfil de uma pessoa que abre distribuidora hoje é diferente, né? Distribuidora, você trabalha com tabacaria, com produtos de frios, bebidas em geral, né? Bebidas de alto padrão, de whisky, enfim. Produtos de mercearia. Então, são produtos que nunca vai parar de girar. Você nunca vai parar de vender. Entende? Então, isso é um ótimo motivo para você estar abrindo. Fechou? O segundo bom motivo, estou olhando para a minha cola aqui, ó. O segundo bom motivo para você abrir uma distribuidora, sabe o que é? É que você vai poder viver dela para o resto da sua vida, cara. Para o resto da sua vida. Independente se você abre uma distribuidora pequenininha ou grande. Porque tudo cresce. Se você abre uma distribuidora pequena, pode ter certeza que você vai crescer com ela se você persistir. Mas, como eu falei, tem que persistir, tem que ter resiliência, tem que estar sempre trabalhando, focado para ela crescer, né? Mas, assim, cara, é um ramo, velho, que você vai poder viver dela para o resto da vida. Com o tempo, claro, é tudo a longo prazo. Quando você abre uma distribuidora, você que toma a frente, é você que fica lá cuidando das coisas. Você é o que faz tudo. Você é o que trabalha no marketing, você é o que vende, você é o que compra, você é o que organiza. Você é o cara, você é o que faz tudo. Mas, cara, na medida do tempo, na medida do tempo que a sua distribuidora vai criando mais visibilidade, você vai tendo mais, consequentemente, mais vendas. Consequentemente, o seu faturamento aumenta. E, consequentemente, você vai lucrar mais. E, com isso, a partir do momento que você estiver lucrando mais, estiver ganhando uma grana boa, você pode contratar um funcionário, cara, para trabalhar para você. Entende o que eu estou falando? Então, assim, é um ramo, cara, que você pode viver dela para sempre, cara. Para sempre, velho. Entende? Então, assim, ah, mas eu quero abrir uma padaria, eu quero abrir uma pamonharia. Não tem problema nenhum. Eu estou dizendo cinco bons motivos para abrir distribuidora, especificamente distribuidora. Certo? Assiste até o final, você vai perceber por que eu acho mais vantajoso de distribuidora do que qualquer outro tipo de ramo, tá? Terceira coisa. Aí entra a questão, né? Ah, prefiro para dar aaria, prefiro para amanharia. Vou te falar por que distribuidora é melhor. Os produtos que você trabalha dentro de uma distribuidora possuem validades muito extensas. Por exemplo, eu tenho um palmito ali. Tem três latinhas de palmito ali. Eles vão vencer só o ano que vem, cara. Entende o que eu estou falando? Você pode investir em produtos, investir em uísque, bebidas, que o prazo de validade dela é muito grande, é muito longo, é extenso. Não vence na hora. Entende? Diferente se você abrir uma pamonharia, abrir um, sei lá, um pit dog, alguma coisa no ramo de comida, porque vence. Ah, vou abrir um açougue. Beleza, só que vence. Você tem que vender rápido, entendeu? Então, assim, você tem que correr com o tempo, contra o tempo. Distribuidora não, mano. Se você comprou mercadoria, guardou, fica lá. Ah, não vendeu? Está lá guardado. Mas vai vender. Sempre vende. Você sempre vende. Então, a vantagem de trabalhar com a distribuidora perante os outros tipos de comércio é isso, cara. É que os produtos, o prazo de validade é muito grande. É muito extenso. É longo, entende? Então, isso é muito importante, certo? Então, assim, é disso que se trata, saca? E outra coisa também, tá? Como você vai pegar muitos produtos, a sua distribuidora tem que ter um layout bem interessante, igual eu falo. Quando as pessoas vêm na minha distribuidora, eu quero que elas tenham uma visão confortável do que eu tenho aqui. Porque, geralmente, as pessoas compram com os olhos. Essa é a verdade. A pessoa compra com os olhos. A pessoa chega aqui, viu que eu tenho um dispenser de uísque? Ah, eu quero um uísque! E vai e compra, né? Chega um, olha, vê que eu tenho, sei lá, tem salame. Nossa, você tem salame! Eu quero salame! É assim que funciona. Elas compram com os olhos. Nossa, você tem chocolate! Chocolate! Então, assim, tem que estar à vista. O layout de uma distribuidora sempre tem que estar à frente das pessoas. Eu vejo muita distribuidora que coloca mercadoria de lado. Tudo bem, às vezes é porque é pequeno. Tudo bem, tudo bem. Mas, eu sempre tento colocar sempre tudo à frente da distribuidora. À frente da minha janela, da minha porta aqui. Para as pessoas comprarem com os olhos e comprar, de fato, né? Porque comprou com os olhos. Tudo bem? Mas, esse é o terceiro ponto, né? Que é a questão dos produtos. O prazo de validade é muito extenso, é muito longo. Dá para você segurar a onda. Você não tem aquela pressa imediata. Nossa, eu preciso vender? Vai vencer? Nossa, se vencer eu estou fodido? Não, então eu vou comer... Não. Tá lá. Tem uísque, tem... Tá lá. Vai vender. Certo? Ok. Vamos para o terceiro. Quarto ponto. Que é um dos melhores pontos que eu acho. Você, velho, que vai abrir distribuidora. Pode ter certeza. Todo dia você vai faturar uma grana, velho. Todo dia você vai vender. Todo santo dia você tem dinheiro no bolso. Todo dia, é claro. Você precisa ter um controle, ter uma administração financeira aí. Senão você quebra. Mas, assim, velho. Se você vai abrir um negócio, é claro que você já está com a mentalidade, né? De organizar sua vida financeira. Você não pode abrir a torta direita. Nenhum comércio sobrevive a isso, não é? Mas, cara, você fatura todo dia. Ramo de distribuidor, a vantagem é essa. Todo dia você vende. Até nos dias mais fracos que existem, você vende. Você sempre vende uma dose, você sempre vende um cigarro. Sempre tem alguém querendo tomar uma dose, fumar um cigarro. Quem fuma cigarro, mano? O cara vai longe atrás de um cigarro. Vai longe. O cara vai longe atrás de um cigarro. Tem muito maconheiro, né? Você pode vender leda. Mano, todo dia você vende. Todo dia. Por mais que os lucros de algumas mercadorias, principalmente bebidas, né? O lucro é centavos. Você ganha no giro. Mas você acaba vendendo muito. Por isso que é interessante você colocar outros segmentos dentro da distribuidora. Tabacaria, frios, mercearia. Tem gente que... Eu já vi gente colocando até produtos de beleza. Tinta pra cabelo. Aí já vendendo pneu. Tem um vídeo de um cara vendendo pneu, mano. Não é uma ideia, velho. Enfim. Mas, sem brincadeiras à parte, é um ramo que você fatura todo dia. Todo dia entra dinheiro na sua caixa. Todo santo dia. Entrou dinheiro, consequentemente entra o lucro, né? Você vai fazer essa separação. Tudo bem? Ah, tô apertado. Nossa, eu juro imprevisto. O dinheiro tá lá. Depois você corre atrás do prejuízo e enfim, né? Mas todo dia você vende. Esse é um bom motivo pra você abrir uma distribuidora. Ah, então quer dizer que se eu abrir uma pamonharia, um pit dog e não vou entrar dinheiro todo dia? Não sei. Talvez vá mesmo também. Mas é diferente, cara. Entende? É um pouco diferente. Tudo bem? Vamos lá. E o quinto, que é o mais importante de tudo. Então, o mais importante de tudo. O quinto e último motivo, que é o mais importante de tudo, é essa. Você terá a sua liberdade, cara. Como assim, Val? Quem trabalha em distribuidora fica preso. Trabalha no final de semana. Feriado. Sábado e domingo. Blá, blá, blá. De madrugada. Sim. Independente de tudo isso. Você terá a sua liberdade. Que liberdade eu estou falando, caralho? Você não vai trabalhar pra ninguém. Você não vai ter patrão enchendo seu saco. Você não vai ter coleguinha querendo te derrubar. Certo? Você tem a sua liberdade. Porque o bem mais precioso que nós temos é a liberdade. Tudo bem que no começo, o preso que eu falo, você tem que ficar à frente da sua distribuidora pra que ela gire, pra que ela ande. Mas isso é em qualquer ramo, velho. Em qualquer ramo, cara. Tudo bem. Se você abre um comércio em horário comercial. Ah, vou abrir, sei lá. Vou abrir uma oficina. Trabalho em horário comercial. Ok. Ok. Só que eu estou falando especificamente de distribuidora. Claro que no começo você de fato vai ter que trabalhar, ficar final de semana, à noite, feriado e tal, blá, 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 blá. Só que você vai ter o seu retorno financeiro. Aí que tá. Você vai ter a sua liberdade por quê? Como eu falei, você não vai trabalhar pra ninguém. Não vai ter ninguém enchendo o saco. Ninguém vai encher o seu saco. E outra coisa, cara. Com o tempo, cara, é batata. A sua distribuidora vai ter uma visibilidade maior. Você vai vender mais. Você vai poder contratar um funcionário, cara. Você consegue tirar um tempo pra você viajar, pra você sair com sua esposa. Você pode contratar freelancer, pro cara ficar lá trabalhando no final de semana pra você. Entende o que eu tô querendo falar, cara? Você consegue a sua liberdade. A liberdade é o bem maior que nós temos, cara. Trabalhar com CLT é uma merda, cara. Vai trabalhar com CLT pra ganhar R$1.500 por mês, cara. Me fala isso. Vai ganhar R$1.500 por mês? R$2.000 por mês? Não, eu ganho R$3.000. Ah, você ganha R$3.000. Puta que pariu, velho. Trabalhando das 7h às 6h da tarde, de segunda a sábado. Aguentando o patrão e enchendo o seu saco. Mas o patrão é meu amigo. É mesmo. O patrão te odeia, seu animal. Não, mas eu sou gerente. Eu sou supervisor. Foda-se. Foda-se. Você é gerente ou supervisor. Seu patrão te odeia da mesma forma. Você não é nada. Você é só um número. É como eu sempre costumo falar. Todo mundo te odeia. O patrão te odeia, seus colegas de trabalho te odeiam. Você é só um número na empresa que você trabalha, seu animal. Você quer viver... Você quer ser um número ou você quer ser o fulano? Né? Quem que você quer ser? Você quer ser um número ou você quer ser o João? Porque quando você tem o seu negócio, você é o João. Seu João. Dona Maria. Seu Marcelo. Você é o... Né? Quando você trabalha numa empresa... Ô, 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 ô. Vamos aí, meu filho. Então, assim, você é só um número de merda. Entendeu? Então, você vai ter a sua liberdade. Portanto, esse é o quinto bom motivo pra você abrir sua distribuidora. Você terá a sua liberdade financeira, geográfica, que você vai poder sair, põe alguém pra trabalhar lá e sai com a sua esposa, sai com a sua companheira, sai com os seus pais. Enfim, vai sair, vai viajar. Entendeu? Não tem como tudo isso acontecer. Claro que abrir distribuidora não é algo tão simples como antigamente. Antigamente, o pessoal falava, ah, abre distribuidora com 5 mil, abre distribuidora com 300, puta merda, né? Abre distribuidora com 10 mil. Cara, calma, 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 respira. Hoje, as coisas estão tudo muito caras, produtos estão caros, equipamento tá caro, energia tá caro, tá tudo caro, gasolina tá tudo caro e tudo influencia, certo? Pra você abrir um negócio que vai dar um up, né? Pra você entrar não perdendo, já entrar ganhando, você precisa fazer um investimento razoável, um investimento muito bom, tá? E disso, eu quero só abrir um parênteses aqui. Eu tô criando um material muito completo, cara, completo mesmo, pra quem quer abrir uma distribuidora, pra quem quer começar nesse ramo, tá? Então, eu vou lançar provavelmente no final desse mês e... Ah, ele volta pra lançar curso! Não é curso não, seu animal. Tem nada a ver com curso, tá? É o material, é o conteúdo, é um e-book, pra ser claro. É um e-book, tudo, cara, como é que eu vou dizer? Extremamente completo, completo do que você vai vender, do que você vai comprar, o que você precisa, qual tamanho, qual tipo de marketing que você pode fazer pra chamar a atenção do povo. Cara, extremamente completo, extremamente completo, é completo mesmo, não tô brincando. Quem comprar esse e-book, cara, vai ajudar muita gente. Muita gente tem dúvidas sobre precificação, temperatura de cervejeira, tem dúvidas sobre o que vender, qual produto comprar, qual equipamento comprar, aonde abrir, qual o tamanho da sua loja. Tudo extremamente claro nesse e-book que eu vou lançar no final do mês. Com preço bem, bem baixo mesmo, bem isolado, nem valor de curso, não. Ah, quanto é o curso aí? Quanto é o curso do Kawaii? R$300,00, R$250,00, quanto que é? Eu não sei. Não é esse valor alto e subitante. Tudo bem, o curso dele pode valer isso, sim. Não tô criticando, não, né? Diz o que eu tô falando. Mas, o conteúdo que eu vou colocar pra vocês é algo que vai realmente ajudá-los, tá? Vai tirar todas as suas dúvidas, vai sanar todas as dúvidas que você tem sobre distribuidora, tá? E é algo que é seu, algo físico. Você pode imprimir, você pode guardar, você pode sempre estar olhando, certo? É algo, assim, que vai realmente ajudá-lo. Tudo bem? Então é isso, hein? Mais um dia no País da Putaria. Se você não é inscrito no canal, se inscreva na porra do canal, que não custa nada, não é verdade? Valeu, falou e até mais.